Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês. Primeiramente eu quero desejar pra vocês aí um bom dia a todos, porque nosso vídeo sai sempre às 8 horas da manhã. Lembrando a você que tá chegando agora nesse canal, já tô pedindo pra você se inscrever, por que motivo? Porque todo dia às 8 horas da manhã nós temos uma novidade aqui no canal, sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma dica importantíssima das nossas rodovias aqui do nosso país, ok? E pra você que tá inscrito, aquele like de coração, entendeu? Mas eu também peço que você espalhe essa boa notícia, porque seus amigos também precisam ficar sabendo desta boa notícia, ok? Então não vou me enrolar muito, a novidade que eu venho trazer hoje aqui é que nós iremos fazer aqui a parte 2, da cidade de Aparecida do Norte. Lembrando que na parte 1 eu queria sair na rodovia Presidente Dutra, porém, devido a um acidente, eu tive que voltar de novo pra dentro da cidade. Então, desta forma, ficou o registro aí da parte 2 e vamos para as imagens sem mais delongas, porque, como eu costumo dizer, é o que tem pra hoje e a semana tá fluindo. Bom, pessoal, voltamos aqui novamente, diretamente aqui da Aparecida do Norte, acabamos de entrar na cidade, Avenida de Otúlio Vargas, olha aí o teleférico aí, ó, que cruza lá Dutra, tá? Essa cidade aqui nós não temos informação de bairro, tá? Mas nós aqui a gente sabe que estamos na região central da cidade, tá? No vídeo, no primeiro vídeo, a gente passou aqui nesse jeito contrário, tá? E iríamos finalizar na Dutra e, por conta ali de estar fechado, por conta do acidente, acabou que tivemos que voltar aqui, estamos gravando aqui a parte 2 aqui, seguida. Pra quem viu o vídeo ontem, já sabe que esse é a continuação, tá? Inclusive, eu estou soltando seguido, em dias seguidos aí, pra vocês se atualizarem aí. Então, vamos aqui, ó, por conta aqui, nós teremos que entrar na Dutra, na outra cidade agora, nós vamos entrar na Dutra pela região de Taubaté, de Guaratinguetá, instrumento aí, sei de onde eu tirei Taubaté, com Taubaté na cabeça, mas enfim, acontece, né? Aqui tudo é sem edição, vocês já sabem disso, entendeu? Aqui não tem máscara, aqui é real. Então, vamos aí, conhecendo um pouquinho aqui do centro da cidade de Aparecida, tá? E vamos aí, ganhando aí, ó. Até tem uma saída aqui pra Dutra aqui na frente, pessoal. Vamos ver se vai estar liberada também. A gente realmente vai conseguir sair pra Dutra aqui, e seguir aí o nosso percurso aí, ok? Aqui, ó, mais um hotel aqui à nossa esquerda, Hotel Klaus. Então, é só, ó, forró gaúcha. É, tem pra todos os gostos aqui, o Hotel Santa Rita ali em cima. Mas aqui, Aparecida do Norte, vamos que vamos, que é o que tem pra hoje, pessoal. Vamos desbravando aqui a cidade de Aparecida do Norte, num ritmo de tartaruga, no Passim da Tartaruga. Ó, passando aqui pelo velório municipal. Aqui é, assim, novidade da estrada, a gente fala tudo. Apareceu, a gente fala. Tem tempo ruim com a gente, não. Então, vamos seguindo aqui no Passim da Tartaruga, com a rodovia Presidente Dutra. E o nosso carro deu uma morrida, do nada. Não entendi o que que houve, mas... Acho que ele tá cansado da ladeira, né? Provavelmente foi isso. Vamos seguindo aí. É, pessoal, vamos ganhar a Dutra aí, ó. Já conseguimos ali. Vamos passar por baixo da Dutra. E... Conseguir sair na frente do acidente ali. E, pelo visto, ali eu já vi que parece que ele tá liberado. Então, ó. Estamos aqui. Um atacadista aqui. Saímos do posto de gasolina. A gente tem uma comida caseira. Saímos aqui no posto 10. Na região ainda de Aparecida do Norte. Já ganhamos a Dutra. Ok? E aí fica mais um registrozinho aí. Um trechinho aí da cidade de Aparecida do Norte, pessoal. Vamos seguir com esse vídeo agora. E a divisa. E finalizaremos na divisa com Guaratinguetá. Ok? Então, já estamos aqui na Dutra. Ainda em Aparecida. Ganhamos estrada. Temos que apertar o passo. Não pode entrar devagar na rodovia. Se entrar devagar na rodovia, sem causa acidente. A gente ganha. Aperta o nosso botãozinho nervoso aqui. O carro ganha a potência. A gente vai embora. Bom, lembrando a todos que faixa da esquerda é o quintal da minha casa. Quem é inscrito antigo do canal já sabe o que eu tô dizendo. Vamos que bom que eu tenho pra hoje. Então, vamos nessa. Vamos nessa. Estamos aí rumo à divisa. Vamos seguindo aqui rumo à divisa. E com as belas imagens da região. Se você tá chegando no vídeo até... Se chegou nesse vídeo até agora aqui, pessoal. Já deixa seu likezinho aí. Que é a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo. Pra que a gente possa estar produzindo mais conteúdo igual esse aí, pessoal. Então. Vamos aí apreciando. Essas imagens aqui. Não são imagens tão bonitas, tão belas. Mas é o que a gente tem aqui na região. Então. Vamos nessa aí. E já estamos chegando aqui próximo da divisa. Quero desejar a todos vocês aí uma semana abençoada. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí. Nas suas devidas profissões aí. Ok? Divisa de Aparecida com Guará. Eu quero dizer pra vocês que eu tô indo nessa, pessoal. Não deixe de voltar amanhã às oito. Ok? E curta mais um pouquinho das belas imagens da região. E aí. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL